Galera, e aí galera, e aí galera, e aí galera, como que vocês estão? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Pessoal, seguinte, tô com essa roupa aqui porque eu tava gravando no TikTok. E ó, inclusive se você aí tem TikTok, clica no primeiro link aí da descrição, beleza? Que a gente vai fazer alguns sorteios lá no TikTok, vai ser super bacana. Eu criei meu perfil hoje, na real. Então vocês vão lá, me seguem, pessoal, que a gente vai tá fazendo muitos vídeos bacana lá, beleza, com vocês. Demorou? E é o seguinte, galera, também a gente vai tá postando alguns sorteiozinhos lá, né? Eu não vou dar spoiler muito não, mas enfim, se tu quiser aí me seguir, é o primeiro link da descrição. Demorou? Mas enfim, e aí galera, como que vocês estão? Opa, deixa eu mudar de roupinha aqui. Deixa eu colocar minha roupa normalzinha aqui. Calma aí, opa. Ok, os caras tão me carregando pra um lado e pro outro aqui. Sai, rapaz. Mas enfim, ó, se sai, olha lá, o cara tá me atropelando, tá atropelando todo mundo. E aí, galera, como que vocês estão? Eu sou o Zappa e bem-vindos a mais um vídeo. Olha, bugou tudo Adopt Me. De novo bugou Adopt Me. Olha que maravilha. Mas enfim, galera, e aí como que vocês estão? Eu sou o Zappa e, galera, neste vídeo a gente vai trazer pra vocês alguns códigos novo, beleza? Alguns códigos novo aqui pra vocês. E é isso aí, rapaziada. Então acompanha aí, beleza? São, são. São, são. O que que eles têm escolha de Páscoa aqui? Que eu não tinha visto. Mas enfim, galera. Então acompanha aí, beleza? Eita, eita, que tá bugando tudo aqui. Que isso? Acompanha o vídeo aí, pessoal, que eu vou estar mostrando esses códigos pra vocês. Os códigos aí que estão aí na thumbnail, beleza? Que, inclusive, é desses cabelos aí e desse ursinho tenebroso. Esse ursinho estranho. Eu achei o ursinho bem do mal. Não sei, não sei vocês. Eu achei o ursinho do mal. Mas enfim, galera. Basicamente isso aí. Só vou debater um papo com vocês aqui rapidinho. Já vou estar passando o código, beleza? Ó, seguinte, como eu já disse de começo, eu criei uma conta no TikTok. Então é o primeiro link da descrição, beleza? Vai lá e me segue. Porque a gente vai estar fazendo super vídeos. É, vários vídeos irados lá. Inclusive tá eu e o Omed lá. Então vocês vão lá e também sigam ele, beleza? Mas enfim, galera. Ó. Ah tá. Inclusive, o sorteio de hoje de 300 robux que eu vou estar fazendo vai funcionar um pouco diferente, beleza? Vai funcionar um pouco diferente. Por quê? Porque eu vou fazer dois sorteios, galera. Vai ser dois sorteios, né? De robux. Opa, de 300 robux. O que aconteceu comigo? Eu fiquei tudo censa. Ué? Mas tudo bem, né? Bom, pessoal. Vai ser dois sorteios de robux aí. Lembrou? Vão ser... Cada sorteio vai valer... Vai ter um valor de 300 robux. E é o seguinte, galera. O primeiro vai estar acontecendo neste vídeo aqui. Vou estar escolhendo um de vocês deste vídeo pra estar ganhando, beleza? E é o seguinte. É a regrinha clara. Só vocês irem na descrição, fazer tudo que tá pedindo aí. Que tá na descrição tem umas regrinhas pra você tá fazendo. Quer deixar o like, ser inscrito, comentar por que você quer robux com o seu nick. Eu vou estar escolhendo um de vocês. E a regrinha é clara, pessoal. Se eu marcar o seu comentário com o coração, é que você ganhou. Beleza? E quando eu marcar o seu comentário com o coração, eu vou estar te chamando lá no Roblox. Então você fica atento na lista de amizades lá. Porque talvez eu apareça lá. Tanto é que... Aqui, ó. Eu tenho vários amigos que não vão carregar, possivelmente. Tá bugado o Adopt. Mas, enfim. Eu tenho vários amigos aí. Inclusive, a maioria deles é por conta de sorteio. Que eu adiciono os inscritos que ganham aí. Pra mim tá enviando, né? Pra eles. E o seguinte, galera. Também... Opa! E o segundo sorteio, pessoal. O segundo sorteio. Ele vai estar acontecendo lá no TikTok. Nesse primeiro vídeo que eu postei. Eu postei um vídeo bem simplesinho lá mesmo. Só pra ter um vídeo, pelo menos. E vai estar acontecendo lá. Beleza? O que você tem que fazer, cara? Você só tem que... Deixar um comentário. Não precisa ser um comentário, é... Sei lá. Um comentário muito detalhado. Ou pedindo Roblox. Não precisa nem pedir Roblox, galera. Só comenta o que você achou do vídeo lá. Ah, legal. Sei lá. Comenta. Me segue. Curte o vídeo lá. Você já vai estar participando aí. Beleza? Só que lá vai estar sendo diferente. Pessoal. Eu vou estar soltando o resultado da pessoa que ganhou lá. Vou estar soltando aqui no próximo vídeo. No caso, no próximo dia, né? Eu vou te dizer, então, amanhã. Vou estar soltando o resultado aqui no vídeo. Vou estar falando pra vocês quem ganhou de lá. Beleza? Você está falando o nome certinho. E eu vou estar chamando a pessoa lá em chat pra conversar. Beleza? Mas, enfim, pessoal. É isso aí. Esses são os dois sorteiozinhos que eu queria falar pra vocês. E é isso aí, rapaziada. Ó, e você aí que gosta de códigos. Don't gosta de muitos códigos que eu trago aqui. Eu recomendo você se inscrever aí. No nosso canal secundário. O Zacode. Que está aí na descrição, inclusive. Cara, vai lá e se inscreve. Por quê? Bom, simplesmente, pessoal. Porque lá no nosso canal, Zacode, a gente vai vir aí a postar coisa de muito vídeo. Sério, eu vou falar uma meta aqui que é uma meta minha que eu tenho. Pelo menos em fevereiro, pessoal. Pelo menos eu quero pegar pelo menos umas duas ou três semanas pra postar sete vídeos por dia. Naquele canal, todos os vídeos de código. Eu vou fazer muito sorteio, vou fazer muita live lá também. Então a gente vai focar muito tempo naquele canal. Cara, então vai lá, beleza? Vai lá e se inscreve. E só espera, galera. Porque quando eu for naquele canal, eu vou com tudo, beleza? A gente já tá postando três vídeos por dia lá já. São códigos... Alguns códigos diferentes. A maioria que eu posto lá é código reposted. Eu já expliquei pra vocês o que é, então eu não vou explicar de novo aqui, beleza? Mas enfim, são basicamente códigos novos. Eu posto lá. E é isso aí, rapaziada. Mas enfim, galera, né? É isso aí. O coelhinho... O coelhinho deixou a neve coruja doente. Cadê a minha neve? Cara, o Adopt Me, pessoal. Atualmente o Adopt Me anda muito. Mas muito, muito bugado. Não sei o que tá acontecendo. Não sei se é meu PC. Não faço ideia. Mas comentem aí se também acontece com vocês. Olha isso aqui. Olha como que eu tô. Meus pets aqui, ó. Do nada. Do nada. Desapareceram aqui, ó. Não dá pra ver nada. Por exemplo, eu clico aqui em cima de mim, ó. Não tem aquele negócio que é em volta. Só tem a palavra. Então tá muito bugado. As missões aqui em cima ainda mais. Olha isso aqui. Ó, ó. Então tá tudo bugado. Mas enfim, galera. Se vocês souberem como que eu faço pra eu tá ajeitando isso aqui. Ou se é bug realmente do Adopt Me inteiro. Comentem aí só pra mim ficar sabendo, beleza? Mas enfim. Pessoal, esses três códigos que eu vou estar trazendo pra vocês. Na verdade que eu já tô trazendo pra vocês, né? No caso. Eles são códigos um tanto quanto... Pô, são conhecidos. São conhecidos. Se você não conhece esse código, significa que você não joga, tipo... Ou você não joga há muito tempo. Esses itens aí. Você não conhece os itens. Ou você não joga há muito tempo. Ou você é meio desatento aí das notícias. Mas enfim, né? Basicamente o seguinte. Esses códigos são códigos reposted. É mesmo. Eu acabei de falar que eu não ia explicar. Mas querendo ou não, vou ter que explicar. É o seguinte. Código reposted, pessoal. É aqueles códigos que o Roblox refaz, beleza? São os itens que o Roblox refaz. E ele vai lá e posta o código de novo. Beleza? Então não existe nenhum item igual este aí no Roblox. Porém, existe item parecido. Beleza? Por exemplo, esse cabelo aí, pessoal. Eu sei que esses dois cabelos aí eram azuis. Eram azuis e agora estão trazendo aí com um tema mais avermelhado. Meio preto, assim. E estão trazendo aí. Então, é... Sim. Tipo, é o mesmo item. Porém mudou coisa de 80%, 90%. Então basicamente isso que o Roblox faz. Ele muda aí e reposta os códigos. Reposta. Ou seja, se denomina o código quando o Roblox reposta, o pessoal chama de reposted. Por quê? Porque em inglês, reposted significa repostado. Então esse é um código repostado, beleza? Vou estar passando pra vocês aqui. Eu já expliquei como funciona o código repostado. E geralmente ele chega no começo de mês, beleza? Ele chega no começo de mês. Não é que ele chega, pessoal. Ele é ativo no começo de mês, beleza? No começo de mês, todos os códigos são ativos. Durante o mês, o Roblox divulga. É assim que funciona. Só códigos de evento, assim, que dá pra, tipo, pegar no meio do mês. Mas enfim, esses códigos de itens aí geralmente é no começo do mês, beleza? E é o seguinte, galera. Vão ter mil unidades apenas, beleza? Desses três itens da Thumb. E o seguinte também. Vale lembrar que é entre dia 1 e entre dia 3 que libera os códigos reposted, beleza? Eu já expliquei isso pra vocês diversas vezes. Mas enfim, galera. Então é entre o dia 1 e entre o dia 3 de fevereiro. Vai estar liberando os códigos reposted. E ó, só pode mil pessoas pegar os itens. Porque são somente mil unidades. Então, cara, eu recomendo você ir rápido, beleza? Mas enfim, galera. Ó, e o seguinte. Vamos lá. Vou passar os códigos pra vocês aqui. Lembrou? Lembrando que somente entre o dia 1 e entre o dia 3 vai dar pra estar pegando. É o seguinte. Eu fico repetindo isso. Por quê? Porque muitos de vocês aí depois vai tentar pegar. Aí não funciona. Ele fala. Ah, é código fake, né? Código fake não, galera. É código real, beleza? Mas você tem que esperar até o dia. Até o dia. Você tem que esperar até o dia. Eu vou tentar fazer uma live até, inclusive, nesses três dias. Pra ir resgatando alguns códigos com vocês. Mas enfim, né? Vamos lá, galera. Primeiro código aí é Red Redemption 2021. Ixi, você vê tudo errado. Mas beleza. Também temos aí o Red Hair Special 2021. Também o New Toy Boy Ted. Beleza? Opa, deixa eu fechar isso aqui. New Toy Boy Ted 2021. Beleza? Mas enfim, galera. São esses três itenzinhos aí. São esses três itens não. É, na real. São esses três itens que vocês vão poder estar pegando aí entre o dia 1 e entre o dia 3 de fevereiro. Beleza? E ó, quando eu souber, assim, a data ao certo, tipo, ah, é dia 2, nesse horário. Quando eu souber, eu vou soltar lá no meu Instagram. Então, cara, vai lá no meu Instagram. Inclusive, no nosso Instagram, pessoal, a gente tá fazendo alguns sorteios nesse final de semana. Beleza? Então, se você quer participar do sorteio, é o seguinte. É só você entrar, beleza? Lá no meu Instagram. Me seguir. E curtir a última publicação. E você já vai estar podendo aí visualizar meus stories. Que é nos stories que eu posto, inclusive, aí. É, todos os códigos, é, as brincadeiras que eu faço com vocês lá. Beleza? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tamo junto. Deixa aí sugestões para mais vídeos. E é isso, galera. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.